é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, está entrando no ar, o programa Debate na Rio, jornalismo espírita e interativo no ar. Eu estou muito bem acompanhado hoje, vocês já devem estar vendo. Eu estou aqui ao lado de Maria de Fátima Miranda, de Nelson Tavares, estamos atentos às câmeras agora, temos que olhar bem para vocês em HD. Está na técnica o Michel, que está por trás das câmeras, o Caio, o operador das câmeras, e lá no telefone, nosso programa é interativo, você pode e deve ligar. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. Você pode também, pelo WhatsApp, participar no 98486-7633. Lembrando que sempre quem está fazendo de fora do Rio de Janeiro, colocar o código 21. Você que está ouvindo a gente pelo rádio, é pelas ondas do 1400 AM. Então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, é plenamente possível em várias localidades, só em determinadas áreas da zona oeste ou zona sul, que não pega muito bem, mas no restante da cidade e até em alguns municípios da Baixada, a própria Magé, onde fica lá a nossa antena, você vai conseguir ouvir tranquilamente a rádio, pelo seu radinho de pilha, no seu carro, no seu automóvel, enfim. Você também pode nos acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, tanto acompanhar ouvindo, quanto nos vendo em www.radioredejaneiro.am.br. Pelo site você também consegue ouvir no seu smartphone. Lembrando sempre que não é mais necessário nenhum tipo de aplicativo para você ouvir a Rádio Rio de Rio de Janeiro, quem usa smartphone. Basta você acessar o site da rádio e colocar lá, ouça ao vivo. Tranquilo, acabaram os problemas em relação aos aplicativos. E é claro, você que está aí nos acompanhando também pelo Facebook, nós agradecemos a sua participação, como sempre, compartilhando, curtindo, comentando e nos auxiliando a levar a Rádio Rio de Janeiro cada vez para mais e mais pessoas. Por isso, já começamos a ir apelando a você que está nos ouvindo, compartilhe. Tem gente que nem sabe o que é compartilhar. Então, tem no Facebook a opção, quem já está usando um pouquinho já sabe pelo menos curtir. Então, do lado do curtir tem o comentar e depois o compartilhar. Então, você colocando em compartilhar, você vai estar levando o programa para todas as pessoas que são seus amigos no Facebook. E, por sua vez, aqueles que receberam, alguns também vão gostar e vão compartilhar. E aí, cria-se uma corrente do bem na divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Então, nós agradecemos desde já por essa ajuda. O programa depois também vai estar disponível no YouTube. Então, nós temos um canal no YouTube. Você pode acessar o canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Meu filho de 4 anos já consegue fazer isso. Fantástico, né? E todas as redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no Instagram. Então, a Rádio Rio de Janeiro está fazendo um esforço muito grande para se adequar à modernidade, que é buscar cada vez mais os meios disponíveis digitais para levar a divulgação da doutrina espírita acima de tudo. Porque esse é o objetivo maior, a divulgação da doutrina espírita. E por falar em divulgação da doutrina espírita, o nosso tema de hoje é por que sofremos? Todos nós aqui trazemos conosco as nossas dores, os nossos sofrimentos, de várias ordens. E Jesus no seu evangelho já coloca, deixando muito claro que no mundo tereis aflições. Então, por que Jesus disse isso? Por que temos tantos problemas? Por que passamos por tantas dores? Vamos tentar aqui trazer a visão da doutrina espírita não só para responder a esta pergunta, como responder uma mais importante ainda do que ela, como superar as nossas dores, os nossos sofrimentos. O nosso texto, que vai servir de base, é do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, logo no início, o item 3. Se chama Justiça das Aflições, escritos por Allan Kardec. Diz Kardec, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito. Mas, então, se pergunta por que sofrem uns mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas, o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrerem ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Conclui Kardec, entretanto, desde que se admite a existência de Deus, Deus não é possível concebê-lo sem as suas perfeições. Ele deve ser todo poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-la por completo, através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, um brilhante artigo aqui de Allan Kardec, A Justiça das Aflições, e ele vai desenvolver ao longo de todo o capítulo 5, o porquê, como entender as aflições, como entender o sofrimento, por que nós passamos por tantas dificuldades na vida. Do mais rico ao mais pobre, tenham certeza, apresado ouvinte, todos sofrem. Todos sofremos. Então, vamos ouvir os nossos debatedores do dia de hoje, a Maria de Fátima Miranda. Miranda, a pergunta da produção do programa é bem simples. Por que sofremos? Muita paz que Jesus nos envolva. Cada um de nós está no nível diferenciado de comprometimento com a lei de Deus, não é? E também em condições diferentes para fazer a reparação desse comprometimento, através de atitudes infelizes de outras encarnações e nessa mesma encarnação. O nosso sofrimento maior é por conta da nossa rebeldia. Quando nós vemos uma planta frondosa, bonita, florida, nós ficamos encantados com a beleza dela, mas não paramos para refletir que antes de ser aquela presença de florescência e beleza, ela foi uma semente que germinou, não é? E para que haja germinação, há dilaceração. Depois dessa germinação, veio o broto, o crescimento. Então, evoluir, crescer, nos requer de nós esses estágios assim. Agora, o nosso sofrimento, quando ele fica exacerbado, por conta da nossa rebeldia, a dor, ela vem nos movimentar para a luz, para o progresso, para a ascensão espiritual. Mas a nossa rebeldia nos coloca numa condição de coitadinhos, e aí nós não merecemos, nós não devemos passar por isso, por aquilo, e nos esperneamos, não é? Quando nós vamos colocar um prego numa parede, você vai com determinada firmeza ali. O prego, ele vai danificar aquela massa para chegar ao que ele precisa. Para que ele consiga ficar firme na parede, houve uma delaceração daquela massa que está ali naquela parede. Então, em nós, se nós ficarmos, aquilo que vem nos trazer uma oportunidade de aprendizado, de maturidade, de compreensão do objetivo da vida, se nós ficarmos esperneando, vai doer mais, não é? Se eu quero colocar o prego na parede, mas eu fico simplesmente esfolando o prego, eu vou acabar com a matéria lá da parede, e ele vai ficar folgado, e o objetivo de sustentação vai se perder. Então, assim também é o sofrimento em nossa vida. Quando as lições mais difíceis chegam, não é fácil para nós. Porque nós nos achamos criaturas tão boazinhas, não é? Ah, mas fulano é tão bonzinho porque sofre. Só que bonzinho é pejorativo. Não existe espírito bonzinho, existem bons espíritos. E os bons espíritos, eles têm a lucidez para compreender a lei de Deus. Como é que Jesus lidava com essa questão, quando chamaram ele de bom? Pois é, bom só o Pai Celestial é, não é? E da cruz, Jesus nos deixou a lição da imortalidade. E na luta do dia a dia, através do Consolador que ele vem nos enviar, que é a doutrina espírita, nos auxilia a compreender o objetivo da vida e a reencarnação. Então, nós vamos entender porque é que para uns é tudo muito fácil, para outros não. Então, aquele que está incrementando facilidade agora, ele ou já conquistou a luta de ontem, ou ele simplesmente está se preparando para uma forja amanhã, não é? Neste exato momento, está nascendo uma criança, filho de mãe aidética, numa sarjeta, em condições muito rudimentares de sobrevivência. E a mãe, de repente, faz óbito depois do parto. Mas, ao mesmo tempo, está reencarnando criança num desses núcleos da rede dor da vida, numa ala própria para ela, num berço cheio de conforto. Quem são esses espíritos? Aquele que está no conforto hoje, pode estar tendo a oportunidade de usar esses recursos em benefício de quem sofre. E aquele que está na sarjeta, numa situação de muita dor, pode estar reparando o mau uso das oportunidades de ontem. Vamos agora ouvir o nosso companheiro Nelson Tavares. Por que sofremos, Nelson Tavares? Olá, Miranda. Olá também ao meu amigo aqui, meus amigos Miranda e Eduardo. Bom, eu antes queria parabenizar a equipe da rádio, que vem fazendo um trabalho magnífico de qualificação da imagem, da organização das mídias sociais. Parabéns pelo trabalho, pela harmonização de tudo isso. Mérito de vocês. E a gente fica muito feliz. Os nossos ouvintes querem que a gente olhe ali, para aquela câmera ali, Miranda. Para que eles nos vejam bem de frente. É verdade. Na verdade, todo mundo tem que buscar a qualificação. Em especial, o espírita não pode reclamar disso. A gente tem que aprender mesmo. Então, se a dica é boa, vamos seguir. Bom, por que sofremos? Eu até tinha dito para o Eduardo que hoje eu trouxe o livro dos espíritos. Mas ele faz a pergunta e vem logo na minha cabeça a Joana de Anjos. Eu vou ter que começar com o Joana. Por que será? Pois é. Você sabe o que Joana diz, num livro magnífico sobre sofrimento, que é o livro Plenitude, ela vai dizer que, mais do que perguntar por que é o para quê. Porque lá no livro dos espíritos, na questão 259, quando Kardec pergunta sobre o gênero das provas e por que a gente passa por essas provas que geram sofrimento, os espíritos respondem que todo tipo de prova no gênero é escolhido pelo próprio espírito antes de ele reencarnar na maior parte das vezes. Então, por que nós sofremos? Isso constitui uma necessidade. A gente pode não lembrar de quais são as necessidades, quais são as razões que nos levam a passar por essas dificuldades hoje, mas existe um porquê. O que o encarnado, que ainda tem dificuldade de lidar com seus obstáculos, com seus desafios, precisa fazer, é conhecer melhor as razões que o puseram naquela condição, além da sua própria conduta. E é nesse sentido que o conhecer a doutrina espírita é tão importante. Ainda que você seja simpatizante espírita, ainda não tenha o movimento próprio de ir a uma casa espírita para fazer esse estudo nas casas espíritas, a rádio tem estudos de diversos livros. Nós temos aqui diversos programas de esclarecimento que podem, só pela rádio mesmo, serem suficientes para que você tenha um bom conhecimento da doutrina espírita. Agora, uma vez conhecendo as razões efetivas desse sofrimento, isso traz paz ao coração daquele que está muito macerado pela dor. E tem uma frase que o Joana diz, e a gente repete muito, que é assim, o sofrimento é inegável, que a gente vai ter que passar por ele nessa encarnação. Agora, a maneira como você lida com esse sofrimento pode mudar muito as coisas. E aí a gente começa a ver que o sofrimento acaba sendo uma espécie de opção, mas a dor não. Então é ressignificar o que caracteriza essa ideia do sofrimento, que em geral tem uma não aceitação, porque se você conseguir fazer isso, a dor da dificuldade virá. Mas a maneira como você acolhe essa dor vai ser tão diferente que ela vai ser só dor. Isso não traz desalento, desequilíbrio. Então acho que o grande segredo de saber por que a gente sofre, é entender por que a gente ainda não aceita a vontade do pai, que foi constituída pela nossa própria orientação antes de encarnar. Já que a própria questão 259 orienta que nós participamos do rol das escolhas em natureza daquilo por que passamos. Já começo aqui, o nosso Luiz da Ilha. Luiz estava meio sumido, hein Luiz? Estava com saudade já das suas participações. Olha o que ele colocou. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido descanso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espécrito de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Autor Francisco Otaviano. Parabéns, Luiz. O Luiz hoje mandou bem, Luiz. Se superou. Muito legal mesmo. Bastante poético. É, Luiz gosta de poesia. Tem aqui uma participação também já interessante, antes da gente aprofundar um pouco mais aí, sobretudo nesse capítulo 5 do Evangelho Segundo Espiritismo, está aqui a nossa companheira Ana Cláudia da Pavuna. Ela diz assim, Como aprendi com a Miranda, professora Miranda, Todo mundo com Jesus. A dor é um mecanismo físico, mas o sofrimento é um mecanismo moral. Muito bom, hein Miranda? Desenvolve essa ideia aí, Miranda. Como é que a gente entende isso? A dor é um mecanismo físico, mas o sofrimento é um mecanismo moral. Porque ela impulsiona o progresso. Agora, a inaceitação da dor nos tortura. Nós somos carrascos de nós mesmos. Então, e aí, Nelson Tavares? Joana, fala do sofrimento do sofrimento. Inclusive, as dores morais, que a gente, apesar de ser no aspecto moral, a gente sente dor física mesmo. Quer dizer, uma notícia muito ruim para alguém, a pessoa diz, o peito dói, a cabeça dói. Ela se transfere para a dor física. Agora, se essa dor, você muito valorizar, você ficar fixada na existência da dor, o que vai acabar acontecendo? Este sofrimento vai gerar um sofrimento. É o sofrimento moral que decorre da dor física. Então, é importante a gente aprender a trabalhar a aceitação. Resignação não é uma coisa fácil. Alguns chegaram a Jesus e ele não proporcionou a cura, mas ele sempre tinha o alento, ele sempre trazia aquela acolhida para o indivíduo. E, por conta disso, as pessoas saíam sempre melhor de uma conversa com Jesus. Então, acho que esse também é um papel da doutrina espírita. Se ela não proporciona cura no trabalho de tratamento espiritual, se ela não promove a desarticulação dos processos obsessivos, porque não é possível, mas a doutrina traz sempre o esclarecimento que gera a tranquilização da alma. Por isso, doutrina consoladora. É, queria que vocês começassem a desenvolver agora, aí os nossos ouvintes também já estão participando. Daqui a pouquinho a gente começa a trazer a contribuição de vocês, tanto pelo WhatsApp, no 984-86-7633, 984-86-7633, como também, você continue ligando, no 3386-1400, também a Celinha está lá pronta para atender, mas vamos desenvolver um pouco, Miranda, Nelson, a questão de que o próprio texto Kardec começa falando sobre a justiça das aflições. Tem uma passagem dentro do capítulo 5, em que Kardec vai tratar das causas atuais e das causas anteriores das aflições. E ele chega a dizer o seguinte, que se nós formos avaliar, as causas atuais são muito mais preponderantes nas nossas dores do que as causas de vidas passadas. É muito comum as pessoas dizerem assim, ah, eu estou sofrendo, o que eu fiz na outra vida para estar passando por isso? Devo ter jogado pedra na cruz? E aí Kardec vem dizer o seguinte, que a maior parte das nossas dores, dos nossos sofrimentos, não são motivos de vidas passadas, são motivos criados por nós mesmos nessa existência. Então, Miranda, vamos aprofundar isso, tentar entender. Por que Kardec quer dizer com isso? Por que a maior parte dos nossos sofrimentos, hoje, não são de vidas passadas, mas criados por nós mesmos através do nosso comportamento? Nenhum espírito reencarna sem um planejamento reencarnatório. Qualquer que seja a atividade que ele venha a desenvolver, ou será um planejamento mais complexo ou mais simples, mas tem um planejamento. Até nas reencarnações compulsórias serão escolhidas as condições e necessidades. Então, quando nós reencarnamos, aqueles que nos assistem, eles já pontuaram aquilo que é possível ser tratado naquela encarnação. Quando nós chegamos aqui, envolvidos pelo véu de cérebro, esquecimento, e vamos lidando com situações de aprendizado, de maturidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas paixões inferiores nos atropelam. Nós começamos a resistir a tudo que nos tira da zona de conforto, a qualquer pessoa que não tenha aceitação para conosco. E aí geramos um clima de sofrimento moral. É por isso que Kardec, dentre outros motivos, nos diz que grande parte do nosso sofrimento é proveniente da nossa própria existência, de atitudes e escolhas infelizes nessa própria existência. Nelson Tavares, acho que uma coisa importante que a doutrina espírita ajuda a gente a refletir é a questão do nosso comportamento diante das nossas aflições. A própria Joana de Ângeles, ela mesma fala que o autoconhecimento é indispensável para que a gente possa superar essa dor e esse sofrimento. Por isso, é mais comum os espíritos apontarem que a causa das nossas dificuldades está nessa vida e não na outra. Porque como nós supervalorizamos a nossa condição, em geral, a gente quer jogar para baixo do tapete ou se preferir para outra encarnação, a causa da nossa conduta como uma forma de não precisar enfrentar agora aquilo que a gente tem como comportamento para ser mudado agora. Existem mecanismos de fuga psicológica que são tão, tão naturais e a gente sequer percebe. O que é curioso é que está todo mundo vendo que a gente faz aquele movimento de fuga e a gente mesmo não percebe. Se a gente consegue entender esses mecanismos, a gente consegue enfrentar a nossa dificuldade. Mas olha, não se engane, esse processo é muito doloroso. Compreender as próprias dificuldades, superar a própria dor e reconhecer que a causa do seu sofrimento está em você mesmo é muito difícil a ponto de que a gente tem que ter cuidado de falar isso. Se você vir alguém em sofrimento, não diga isso para ela agora porque se você disser você vai afastá-la. Só aquele que já superou de alguma forma um sofrimento mais agudo está no momento certo de ouvir porque se ele ouvisse fora do lugar ele vai buscar ajuda em outro canto. Eduardo, ainda no que o Nelson está falando, esse mecanismo de fuga nos leva a um escapismo onde nós transferimos para o outro a responsabilidade das nossas lutas. Então, nós sofremos por conta do nosso filho, por conta do nosso companheiro, por conta do nosso vizinho, por conta do nosso amigo, por conta de qualquer situação externa. Enquanto utilizamos esse mecanismo de fuga, saímos dessa postura do autoconhecimento e não vamos crescer porque nós somos os verdadeiros artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Vou aproveitar esse momento final e dar uma lidinha importante aqui. Kardec coloca no capítulo 5, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, E aí Kardec diz, Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais, olha aí a gente que tem filhos, às vezes reclamam o que o meu filho é desse jeito que é? Quantos pais não são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração depois mais tarde quando corem o que semearam, admiram-se e se afligem pela falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. É isso aí, prezado ouvinte, Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 5, item 4, leiam bastante atenção. Na volta do intervalo, Miranda e Nelson vão responder a fácil pergunta, como é que a gente faz para superar o sofrimento? Então, daqui a pouquinho, eles vão ensinar para a gente. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Venha para a Bienal do Livro. Quem visita a Bienal tem sempre muitas histórias para contar. Embarque na sua imaginação e venha para um evento repleto de atividades, livros e diversão para toda a família. Você vai mergulhar no mundo da leitura em uma programação para todas as idades. Os ingressos já estão à venda. 18ª Bienal Internacional do Livro de 31 de agosto a 10 de setembro no Rio Centro. Mais informações acesse bienaldolivro.com.br www.radiorriodejaneiro.com.br www.radiorriodejaneiro.com.br Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba radiorriodejaneiro.an.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Vem aí o terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Exercite o amor fazendo a sua parte nessa história. Venha participar você também do Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Teremos muitas atrações musicais, artesanatos, livros, CDs, lanches, almoço, além de outras deliciosas comidas. Dia 24 de setembro, domingo, de nove da manhã às cinco da tarde, no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, localizado na rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói. As casas espíritas que desejam participar do Feirão, solicitem sua ficha de inscrição pelo e-mail. Sejaeditora, arroba gmail.com. Esse é o terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Mais informações pelos telefones 021-2601-3296, 2620-7566, ou através do Facebook Terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade Treze horas e vinte e nove minutos. Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresado ouvinte, com o programa Debate na Rio. Estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda, de Nelson Tavares. Você pode continuar participando do nosso programa. Vamos ligar. O telefone é o 3386-1400. A Cheilinha está lá pronta para atender vocês. 3386-1400. Pelo WhatsApp no 984-86-7633. Você também pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua participação. Estamos com muitas participações aqui, mas vamos tentar trazer algumas. Você que está aí nos ouvindo pelo radinho de pilha, como eu sempre falo, um grande abraço. Aí tem gente que fala que o radinho não é de pilha, é elétrico, também serve. Você que está no rádio do seu carro aí, andando, prestando atenção aí no nosso programa, muito obrigado por nos acompanhar. Você do Facebook, hoje nós temos muito a agradecer. O programa está bombando, como se diz no Facebook. E mais do que nunca, hoje nós podemos alcançar muita gente. Como tem muita gente nos assistindo, quanto mais pessoas, vocês que estão aí assistindo, compartilharem, mais pessoas irão chegar e participar do nosso programa. E o tema, gente, fiquem atentos a isso. Esse tema é muito importante, porque nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, quantas e quantas pessoas estão passando por grandes provações. talvez o fato de você colocar compartilhar, você não tem ideia de que essa pessoa vai ter acesso a esse programa, e o acesso ao programa não é só agora ao vivo. Quando você compartilha, a pessoa que chegar em casa do trabalho à noite, ela vai ver o seu compartilhamento e vai ver o programa. E talvez esse gesto tão simples de compartilhar o programa vai salvar vidas. E não digam que eu estou exagerando, não. Eu tenho recebido constantemente, e eu acho até que a espiritualidade tem feito isso para nos dar um apoio, um incentivo. Temos recebido muitas e muitas mensagens de pessoas passando por provações muito grandes, pessoas com depressão, sofrendo muito, e a pessoa relatando o seguinte, se não fosse eu escutar a Rádio Rio de Janeiro, eu já teria feito uma besteira. Então, quando a gente divulga a rádio, quando a gente compartilha, seja pelo Facebook, seja você, ah, mas eu não tenho internet, não tem problema, liga para a pessoa, olha, bota aí na Rádio Rio de Janeiro, escute, você vai ver que vai trazer um conteúdo de paz, um conteúdo positivo para você. Enfim, manda um WhatsApp, quantas pessoas têm grupos de WhatsApp, compartilha, diga, ouça a Rádio Rio de Janeiro, nesse momento está tendo um programa tal, tema sobre o sofrimento, nós fazendo esse pequeno gesto, a gente pode estar salvando muitas vidas. Então, mais uma vez, a gente só tem a agradecer a todos vocês, compartilhem o programa. Nós estamos falando aqui sobre a questão do sofrimento, por que sofremos? E lemos, no início, uma página do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu item 3, que fala da justiça das aflições, onde ele vai fazer a seguinte colocação, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza deste futuro, deste por vir, essas máximas, essas promessas de Jesus seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. E Kardec faz o questionamento que todas as pessoas fazem, sempre. Por que que uns sofrem mais do que os outros? Por que pessoas tão boas, honestas, dignas, passam por grandes provações, às vezes por dificuldades financeiras graves, por doenças graves, enquanto outras que fazem o mal, parecem prosperar? Não são poucas as pessoas que se tornaram materialistas, que não acreditam em Deus, por causa desta incoerência. e a chave para o entendimento disso tudo é a reencarnação. Eu me recordo que antes de conhecer a doutrina espírita, eu vivi um grande conflito de consciência, porque eu não queria duvidar de Deus, mas eu não conseguia conciliar um Deus justo com tanto sofrimento, com tanta miséria. Será que Deus não está vendo isso? Eu pensava. Até o dia que me caiu nas mãos o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ali começou a mudar a minha vida, porque ali eu descobri a justiça divina através da reencarnação. Mas mesmo assim, aí eu trago o Nelson, trago a Miranda. Nelson, mesmo a gente sabendo da reencarnação, muitas pessoas colocam, mas o meu sofrimento é muito grande. Mesmo eu sabendo que tem uma causa para ele, eu não consigo suportar. Eu não estou aguentando tanto sofrimento. E aí, Nelson, nessa hora, o que dizer para esse ouvinte que está aí angustiado e que está dizendo exatamente isso? Mesmo sabendo que alguma razão tem para a minha dor, eu não estou sabendo lidar com essa dor. Observe o seguinte, aquilo que está muito próximo de você e o que está muito distante, a gente não enxerga bem. Se você puser um texto para ler a poucos centímetros do olho, você vai ter dificuldade, porque é impossível ler. Ao mesmo tempo, se você afasta, também é impossível ler por conta da distância. Assim também é a nossa vida. Quando você está muito perto de alguma coisa, que você está vivendo naquele momento intensamente a dor e sofrimento, você não enxerga o porquê daquilo, você não dá sentido àquilo. Agora, Chico tem, e também não adianta botar muito distante, ah, porque na outra vida você vai colher, porque isso não traz a paz naquele momento que a pessoa precisa. Mas o Chico dizia que, para a gente poder dar conta do sofrimento que a gente vive hoje, seria importante a gente olhar para trás esse distanciamento mediano, e reconhecer as dificuldades por que a gente passou e como nós as superamos e ver que elas hoje não doem tanto. Então, uma coisa que é muito importante a gente fazer, que é uma forma de anestésico da dor, é dar sentido pelo trabalho. A chamada labor terapia, ou terapia do trabalho, é muito importante, até porque existe um mecanismo fabuloso que é proporcionado por Deus, que é conseguir colocar ou dimensionar a nossa dor diante da própria realidade do outro. Quando a gente sai para o trabalho, pode ser para a casa espírita ou qualquer núcleo de atividade religiosa que você deseje. Quando a gente vai para trabalhar e a gente encontra lá pessoas que sofrem muito mais que a gente, a gente consegue dar uma outra dimensão para o tamanho dessa dor, e a gente consegue, de alguma forma, superar e dar sentido para tudo aquilo que a gente está vivendo. Isso é uma dica que pode dar certo, procurar trabalho no campo do bem. Miranda? Nós nos sentimos mais corpos, não é? Então, ficamos limitados àquelas situações dos apelos da vida material. Mas esquecemos que em ciência somos espíritos. Estamos vestindo o corpo de carne no educandário terra para aprender lições e desenvolver nossa potencialidade divina. Então, temos urgência em buscar compreender, sentir e entender a vida, o seu verdadeiro sentido e objetivo. Precisamos de um encontro com o Pai, com Deus. E no capítulo 18, no item 18 desse mesmo capítulo, Bem e Mal Sofrer, Lacordaire, ele fala assim, Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus, que é esse estado de paz interior que ninguém pode nos roubar nunca. E ele continua dizendo, O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. E nos dá receita. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha, por base, uma fé viva na bondade de Deus. Agora, como é que nós queremos justificativa para os nossos sofrimentos se nos distanciamos da lei? Se não dedicamos as coisas do espírito o maior cuidado possível? Se nos dedicamos mais a atender as necessidades físicas do que a nossa realidade de seres espirituais? Lá no decálogo, quando nós vamos ler o terceiro mandamento, santificar o dia de sábado, é um convite para que cada um de nós, nessa realidade de encarnados, tiremos um tempo específico para buscar nos conhecer, buscar saber de Deus, da nossa vida e da nossa responsabilidade perante suas leis. Lembramos o professor Hermógenes, quando ele diz assim, que nós somos herdeiros do reino dos céus, mas a bruxa da ignorância insiste em nos convencer de que somos eternos mendigos, porque nós somos aqueles coitadinhos que não queremos encontrar justificativa para uma mudança de comportamento saudável, e projetamos para fora a causa da nossa dor e da nossa tristeza, das nossas lutas. As nossas causas são morais, estão em nós, e nós precisamos nos conhecer. Mas como vamos nos conhecer se ainda não desejamos de verdade conhecer o Pai? Estamos com uma ouvinte aqui, ela não se identificou pelo Facebook, pelo WhatsApp, ela está perguntando como faz para sintonizar a rádio pelo Facebook. Não é difícil. Se você está habituado a usar o Facebook, você vai lá na busca do Facebook, quando você vai procurar alguma coisa, digita Rádio Rio de Janeiro. Você vai ver logo na busca, vai aparecer o link para você acessar o Facebook da Rádio Rio de Janeiro. e lá você vai ver que nós estamos ao vivo, é só clicar, e aí você vai poder interagir, participar, compartilhar. Nós estamos aí com muita gente participando, e você que está tentando, faça isso que você vai conseguir também e vai nos ajudar compartilhando o programa. A gente está com uma outra participação aqui, do Marco Antônio, de Duque de Caxias, ele diz que essa rádio sempre nos ampara, principalmente nos momentos mais difíceis. É isso mesmo. A rádio tem esse objetivo de levar conforto espiritual e sobretudo esclarecimento espírita, que nos ajuda, que nos liberta. Uma outra participação aqui diz, Preciso de orientação. Me sinto como se não fizesse parte de lugar nenhum. Tenho muita dificuldade em lidar com pessoas. Sempre me sinto diferente delas. Esse sentimento dificulta a minha vida. Não fiz faculdade, que era um sonho, por medo de me acharem estranha. Sou professora e nunca tentei uma boa escola. Pelo mesmo motivo, frequento um centro espírita e aí eu fico mais confiante. O que fazer? Nelson. Olha, qual o nome da amiga? Ela não se identifica. Minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Quer me parecer que haja um processo de necessidade de autoaceitação. É muito importante você aprender a reconhecer em si mesmo uma série de qualidades que você certamente tem. E quando essa aceitação vem, de alguma forma a gente transfere isso para o exterior. É muito importante você aprender a reconhecer em você quais são essas qualidades e fazer bom uso dessas qualidades. Você é professora e eu vou te dizer uma coisa, seja professora da rede pública, seja da rede privada, lidar com muita gente, porque eu sou professor, sei disso. Não é fácil. Você ter ali dezenas de pessoas com quem você vai falar, você tem que cativar essas pessoas. E se você sobrevive até hoje atuando nessa função, é porque certamente você tem carisma a ser trabalhado, você tem algumas aptidões que, enfim, se a gente conhecendo melhor a pessoa a gente consegue ajudar. De antemão, a gente diz assim, trabalhe o autoconhecimento, percebe o que você tem de bom e coloque esses atributos a serviço de Deus, porque Deus também, todo poderoso, sábio e justo, vai te oferecer oportunidades de crescimento. Estamos aqui também com a Marilda pelo Facebook. A Marilda Ezaque, ela diz, Por que minha mãe, uma pessoa abençoada, sofre tanto com dores pelo corpo todo e frio intenso? Nenhuma medicação resolve. Então, aquela questão que nós falamos aqui, por que pessoas tão boas, ela diz aqui que a mãe dela é abençoada, mas está passando por uma grande provação. Parece que Deus é injusto, não é, apresado ouvinte? A gente fica assim, meu Deus, uma pessoa tão boa sofrendo tanto, como é que Deus permite isso? E aí, o que dizer para a dona Marilda? Seria interessante ela ler a vida da irmã Dulce. Quanto ela sofreu dores físicas, não é? E uma pessoa boníssima com trabalho de generosidade, fraternidade e amor ao próximo. A sua mãe, agora, diante dessa situação toda, é importante ver como é que nós estamos passando pelo sofrimento. Eu tive oportunidade de um atendimento fraterno alguns anos atrás, atendi uma senhora que chegou com dores que nenhuma medicação estava conseguindo corrigir. e depois de um período de tratamento na Casa Espírita, um dia ela deu depoimento. Olha, hoje, eu continuo sentindo as minhas dores, mas elas não me incomodam mais. É essa maturidade da compreensão da lei da vida, do objetivo dessa permanência aqui no corpo físico e pelo tempo que a gente fica. Estamos com outras participações aqui dizendo o seguinte, a Patrícia Félix, ela fala, nós somos herdeiros de nós mesmos. Logo, nosso sofrimento faz parte do que fomos ontem para que tenhamos um amanhã mais venturoso, desde que aceitemos nossas provas e sofrimentos e busquemos o homem de bem em nós. Muito bom aí, muito obrigado a Patrícia. Nós estamos com muitas participações pelo Facebook e nós não vamos conseguir trazer todas, mas vamos tentar entrar depois e ir conversando com vocês e respondendo. Mas vamos mandar aí um abraço para a Flávia Barbosa, para o Fernando Roma, a Vilmara Sabino, Cirlei Santos, a Isis Pérez, o Renê Abicar, a Tatiana Paula, Paulo Henrigular, Andréa Campos, Heloísa Helena, que está sempre nos acompanhando, Denise Andrade, a Carmen Lúcia Rocha, ouvinte assíduo da Rádio Rio de Janeiro, a Leda Setúbal, o Júlio, Paulo Henrique, Andréa Vilas, Rita de Cássia Souza, Simas, enfim, está entrando aqui muitas e muitas questões. Deixa eu ler aqui, a Patrícia Alves acabou de mandar o seguinte, descobriram um câncer e no início acreditei a algo em vidas passadas, mas refletindo, vi que nessa vida fiz muitas coisas que causaram desequilíbrio e provavelmente o gatilho para esta doença. Agora estou trabalhando minha reforma íntima, olha que depoimento fantástico aqui, a humildade da Patrícia Alves, porque nós colocamos anteriormente que Kardec faz uma distinção no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, entre as causas atuais e as causas anteriores das aflições. imagina aquela pessoa, apresado ouvinte, que nunca fumou, nunca bebeu, tem uma vida totalmente regrada e de repente aparece com câncer de pulmão ou um câncer no estômago ou seja lá o que for. Se a pessoa não fuma, não bebe, se alimenta bem, como é que pode uma coisa dessa? E aí diz Kardec, se a causa não está nesta vida, necessariamente estará em outra vida, outras existências. Agora, a causa pode até estar em outras existências, mas como diz a Patrícia aqui, ela coloca isso humildemente, ela reconhece que ela fez muitas coisas nesta encarnação que podem ter facilitado o aparecimento deste câncer. A própria medicina já está chegando à conclusão, independente de crer ou não na espiritualidade ou em Deus, de que pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que guardam muita mágoa, pessoas que são muito brigonas, elas tendem a adoecer mais, o seu sistema imunológico tende a ser mais frágil, a recuperação é muito mais difícil. Ao contrário, pessoas que buscam a espiritualidade, que buscam uma religião, que buscam fazer o bem, essas pessoas, mesmo sofrendo, elas conseguem lidar melhor com a dor e o sofrimento e eu digo isso tanto emocionalmente quanto também clinicamente. Os médicos reconhecem isso, então eu queria ouvir vocês sobre essa contribuição aqui da Patrícia Alves que descobriu esse câncer e que para ela na realidade o comportamento dela em algumas situações acabou servindo de gatilho. A gente fala aqui de resignação, a gente fala aqui de compreensão e às vezes para alguns pode parecer que a gente acha que é fácil, a gente sabe que não é fácil até porque nós também passamos por dificuldades. acontece que a gente que labuta na casa espírita a gente está acostumado a receber pessoas que chegam em absurdo sofrimento e que com o tempo pelo trabalho, pelo estudo, pela dedicação da compreensão das leis que regem a vida, essas pessoas apesar de não deixar de passar por dificuldades elas ressignificam todas as suas experiências e passam a viver melhor. Olha, a gente tem uma trabalhadora lá no Seja que é uma menina que chegou em absoluto desequilíbrio. Não vou dizer o nome dela para preservá-la. Ela tinha problemas obsessivos graves, tinha problema psicológico, problema psiquiátrico, era uma coisa juntada ali, um monte de problemas juntos e hoje ela está trabalhando, está alegre, feliz, ainda continua com as suas dificuldades, mas está lá fazendo o seu trabalho com amor, com equilíbrio, dentro das suas possibilidades. Por isso a gente diz, às vezes, não dá para explicar o porquê, não dá para saber o porquê, mas vá a uma casa espírita próxima à sua casa e busque o trabalho. A compreensão virá no tempo certo. É, a Pamela Marques aqui antes da Miranda falar, a nossa amiga lá da União Espírita, Carlos Chagas, estou aqui, mando um beijo para minha avó, também está vendo, então, Dona Marlene, Senhor Marcos, a família toda, um grande abraço, muita gente pede aqui beijos e abraços, mas vocês me perdoem, é muita, muita, graças a Deus, muita participação. Miranda, um comentário sobre a mensagem da Patrícia? O depoimento dela é um autodescobrimento, não é? Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e vamos identificando as limitações que trazemos e o que já podemos corrigir em nós. Tem muita coisa que ainda não está na hora, porque ainda não percebemos, não é? Mas quando nós buscamos olhar para dentro de nós, diante das situações que nós estamos vivendo, e aí volta uma frase que às vezes o pessoal pega no meu pé, sempre poderia ser pior, as situações mais graves que elas sejam, elas poderiam ser pior, existe alguém em situações e momentos e vivências mais dilaceradores do que o nosso, quando nós olhamos ao derredor e vemos o sofrimento de alguns companheiros, temos vergonha de reclamar daquilo que nos chega, não é? Ou de nos julgar alguém que está abaixo da linha de resistência à dor. Outra participação aqui pelo WhatsApp, conhecer e acreditar nas respostas que a doutrina espírita mostrou-me faz com que não sofra tanto com soluções que não cabem a mim. Resolver. Me sinto impotente, mas a dor que me fazia sofrer muito antes já não me cabe mais. E algo que sinto em desespero. É a Tânia que dela é do governador. Quantas pessoas estão ouvindo a gente em desespero? Mas tem uma mensagem de Meimei que eu gosto muito pelo Chico Xavier que ela diz confiar sempre. E aí Nelson? Por isso a gente estava falando. É muito importante a gente dar sentido àquilo que a gente sofre. Por isso o Joana fala que o vazio existencial é talvez uma das maiores chagas que nos levam ao sofrimento. Até porque nós potencializamos esse sofrimento quando a gente não entende o porquê. Mas a doutrina espírita que é uma doutrina consoladora, ela promove a compreensão das nossas dificuldades. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está ligando no telefone. O Márcio de Belfor Roxo, legal, está dizendo que está na escuta e gostando muito do programa. A Rita de Cássia da Vila da Penha faz uma pergunta aqui. Ela diz que as coisas na casa dela estão se quebrando com frequência e ela acha que pode ser uma influência espiritual e ela diz que tem muita briga em casa. Então a questão da briga é uma coisa que causa muito sofrimento e atrai muitos sofredores para a nossa casa. Não é, Miranda? A nossa energia desequilibrada desequilibra tudo à nossa volta. É. O Júlio Cesar da Tijuca, a Edna do Valqueire, o Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes, muito obrigado a todos vocês que estão participando. Nós estamos chegando já no final aqui pelo Facebook. O doutor, o psiquiatra, Thalma Maciel, um grande abraço doutor Thalma, grande profissional. A Mônica Cristina também, um grande abraço. Cleide Iassi, Eliane Malagoli, Carlos Fernando Bonfim, a Patrícia está aqui respondendo, entrega, confia, espera e agradece. Ela está, me lembro aqui do livro Paulo Estevam, onde a Abigail fala com Paulo de Tasso sobre isso. Não para de entrar mensagem. Entrou a Sônia agora. A Sônia diz, tem uma artrite reumatoide que por sinal é bem agressiva. Apesar dos pesares, acho que a gente tem se dado muito bem. Sinto que fui preparada para passar por isso. Já estou até conseguindo agradecer pelos ensinamentos que ela me traz. É uma outra maneira de ver a doença. Parabéns, aí a Sônia Maria. E não é fácil. O doutor Paulo César Frutuoso fala para o doente se reconciliar com a sua doença e compreender qual é o papel que ela tem no seu crescimento moral. Quando você consegue falar com essa intimidade com a doença não é para nutrir o sofrimento, não. É para compreender e superar. Isso é um passo fundamental para a pessoa poder chegar onde deseja no sentido de superar a dor. Eu estou como ouvinte aqui. Olha como a Rádio Rio de Janeiro é maravilhosa e a mensagem da doutrina. Ela está dizendo assim pelo WhatsApp. Sou evangélica, mas também acredito na doutrina espírita. Como é bom, como nós ficamos felizes quando recebemos mensagens de companheiros de outras religiões. porque o grande objetivo da doutrina espírita é amar. Ela acabou de escrever aqui, eu perguntei o nome dela. Mara, o nosso grande objetivo da doutrina espírita é o objetivo de Jesus, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, para amar o próximo, não importa a religião deste próximo. O que importa é que a gente faça o bem. Todos nós devemos estar unidos, católicos, evangélicos, espíritas, budistas, hinduístas, e seja lá qual for a sua crença, todos precisamos estar unidos no bem, porque o bem nos une. É claro que algumas questões filosóficas podem ser diferentes, mas a questão principal que é o amor, que é o bem, isso nos une. Então, muito obrigado, Mara, e tantos outros companheiros que eu sei que tem muita gente católica, evangélica, que nos escuta, sobretudo, somos todos cristãos, estamos todos seguindo o mesmo mestre e precisamos dar o exemplo. Está chegando o final do programa, eu quero pedir perdão a vocês, não deu para acompanhar o número de participações, eu vou deixar aí o minutinho final para dividirem irmamente Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Nesse mesmo capítulo nós vamos encontrar os espíritos nos mostrando que a obediência é o consentimento da razão. Nós estamos estudando outra espírita a fé raciocinada. que nos faz refletir sobre a nossa conduta de ontem e nossas escolhas atuais. Mas que a resignação é o consentimento do coração. Uma pessoa que não tem fé não consegue ser resignado porque a fé é entrega. E só entrega quem tem certeza de que o Pai não nos deixa desguardados. Nelson, eu queria aproveitar para convidar as pessoas a buscarem dentro do movimento do Espírito uma casa próximo ao seu local de trabalho, ao lugar da sua residência, porque seja qual for o caminho que você precisa trilhar para conhecer a si mesmo e superar a dor que te aflige, busca a casa espírita se você tem afinidade com a doutrina e você vai encontrar os caminhos necessários para pelo esclarecimento e pelo trabalho no campo do bem superar as suas dificuldades. Não desista, siga adiante. É isso aí, prezado ouvinte. Nós queremos agradecer mais uma vez a Maria de Fátima Miranda, ao Nelson Tavares, o pessoal da produção, da técnica, todo mundo que nos auxiliou e sobretudo a você que está aí nos acompanhando. Muito obrigado. Confiemos em Jesus sempre, como diz o nosso querido Djalma Santos. O nosso Djalma Santos diz confie sempre em Jesus, Jesus sempre. Todo mundo sofre, Jesus não fugiu da dor e ele vai nos auxiliar a passar pelas nossas dores. É melhor sofrer fazendo o bem, como diz o apóstolo Pedro em sua epístola. Muita paz a todos e até o próximo programa quinta-feira, para quem quer saber, vai ser feriado, será apresentado um reprise. Muita paz a todos. Rádio Rio de Janeiro